Você é daquelas pessoas que não consegue terminar uma meditação, sempre que vai fazer uma meditação, desmaia, dorme, ou se não fica com muito sono e não consegue se concentrar, ou mesmo paga uma aula, um retiro e dorme o retiro inteiro, porque sei lá o que acontece, é uma coisa que você não consegue controlar, você dorme, entra em sono profundo, acontece isso com você? Vou contar aqui pra você por que que isso acontece. Bom gente, e aproveitando aqui, antes de a gente começar esse assunto, falar pra você que abriu as inscrições pra 7 dias transformadores com mandalas, mesmo se você nunca desenhou antes, porque é um curso gratuito, que ele vai trabalhar mais o autoconhecimento, principalmente ligado com o seu propósito de vida, pra você se alinhar mais, pra desbloquear áreas da sua vida, pra que você se alinhe e se conecte mais com o seu propósito de vida, através do poder das mandalas. Eu vou deixar aqui o link do site pra você se inscrever, a jornada vai acontecer do dia 11 ao dia 17 de maio, e todos são bem vindos, você não precisa saber desenhar, você pode trazer só papel e caneta e vir participar dessa jornada comigo. Bom gente, vamos voltar aí pro nosso assunto? Pois é, quando eu vou nos retiros, e eu como professora, eu percebo muitas alunos, muitas pessoas que fazem, às vezes nos meus vídeos, ai tá tipo fazer sua meditação e desmaiei, não consigo fazer meditação, o que que tá acontecendo? Então eu percebo que essa é uma dúvida muito constante, que muitos de vocês ficam esperando a resposta do quê? Ai, não tem problema você dormir, você aprendeu dormindo. É, a gente fica esperando esse conforto pra falar, tá, eu não consigo, não tá dando certo, mas devo estar absorvendo algo no meu inconsciente. É claro que existe uma parcela que você absorve mesmo, né, no caso, vocês já viram, né, aqueles aprenda inglês dormindo, aprenda não sei o que dormindo, você consegue até absorver alguma coisa no seu inconsciente, mas é um pouco complicado, não é bem assim. Então eu vou trazer pra vocês alguns fatores que fazem com que a gente durma nesses momentos, que se sinta muito sono, às vezes você não dorme, mas você sente muito sono e fica aquela coisa incontrolada, você fica brigando com o olho pra você ficar acordado e prestar atenção. E é claro, né, isso aqui que eu vou trazer pra vocês são observações minhas e muitas respostas de mestres e professores espirituais que eu escuto. E claro que cada pessoa é única e pode ter um fator diferente, então veja o que me encaixa aí no seu caso pra você entender. O primeiro fator é um fator muito simples, cansaço. Às vezes você tá muito cansado, tá, né, trabalhou o dia inteiro, fez um monte de coisa e aí vai fazer uma meditação. Então, claro, você tá cansado, imagina, você tá o dia inteiro correndo, na hora que você vai fazer a meditação, o corpo desliga, te dá sono. Em retiros espirituais, em aulas, a mesma coisa. Eu percebo, por exemplo, agora eu vim de um retiro na Índia, tem alguns professores, algumas vertentes que fazem com que cansem o seu corpo pra que a sua mente, sabe assim, fique um pouco mais relaxada, pra que ela se abra mais, pra que você receba aquele ensinamento de um outro lugar. Então, se você não tá acostumado, às vezes, num ritmo muito intenso, se você tá meio que, às vezes, até fora de forma, você vai sentir muito cansaço e você vai dormir. Porque, às vezes, é aula seis horas da manhã, vai fazer você acordar, vai fazer você dormir super tarde, vai te privar de, assim, de se alimentar corretamente, porque aí vai te dar um jejum, vai fazer não sei o quê. Ela faz um monte de coisa pra te tirar da zona de conforto, pra você, de repente, estar naquele retiro. Então, realmente, o fator cansaço é o principal e aí, se for o seu caso, né, não se sinta mal por isso, mas se você pagou, né, pra fazer um curso, alguma coisa, se prepare, né, perceba isso, traga a sua escolha consciente de vou ficar acordado, começou o seu sono, começou a sentir, vai andar, vai vendo aula andando, né, fica em pé, muda de posição, alinha a coluna, bebe uma água, sabe, traz alguma coisa pra ajudar você a ficar acordada, porque senão, realmente, a gente dorme. E é claro que numa meditação, você tá na sua casa fazendo e dorme, que ótimo, né, até melhor, às vezes, pra você relaxar naquele momento. O segundo fator tá muito ligado com o cansaço, mas de um outro lugar. Por exemplo, se você é uma pessoa muito elétrica, tá sempre, sei lá, fazendo milhares de coisas, não tem o costume de meditar, não tem o costume de relaxar e ficar mais no silêncio, ficar mais quietinho, sabe? Tem pessoas que têm muita dificuldade, tá sempre aí, fazendo muita coisa, e tá sempre fazendo, 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 e não consegue parar. Então, quando para, o que que acontece? O corpo leva pra memória que eu parei, vou dormir. Porque o momento que eu fico quieta, o momento que eu vou relaxar, é o meu sono. Então, assim, é... claro, quando você tá começando esse caminho de meditar, isso é muito comum, porque você não tá acostumado a meditar. Então, você vai, sabe, o corpo vai ficar lutando pra ficar acordado, porque ele vai trazer pra essa memória de tá na hora de dormir, porque você não tá acostumado a relaxar. Então, quanto mais você pratica uma meditação, mais você vai conseguindo se manter com a sua escolha consciente, do tipo, eu vou ficar acordado, porque eu quero prestar atenção nisso, porque eu quero ouvir essa meditação, porque eu quero prestar atenção nessa aula, e aí você vai conseguir, né, se sintonizar mais com isso. Principalmente se você pagou por isso, né, gente? Traga a sua escolha consciente, ok? Em cursos, eu não trouxe, né, o exemplo, mas às vezes aquele professor, aquela pessoa, né, ela traz essa calma pra você. Ela traz paz. Muitas pessoas, às vezes, falam pra mim, Ai, Tati, tô vendo o seu vídeo, me trouxe tanta paz. Eu não sou assim tanta paz, assim não, gente, mas tem muitas pessoas que sintonizam com isso, e entram nesse processo de sentir muito sono. E aí vem um outro fator, que é o terceiro fator que eu vou trazer pra vocês, eu tô numa outra frequência, às vezes, do que ela tá naquele momento. Então pra ela sintonizar com a minha frequência, a energia dela às vezes baixa, ou ela sobe, muda a frequência vibracional do que ela tá, da pessoa que tá emanando, e aquela que tá recebendo. Então também isso pode fazer com que você sinta sonolência. Sabe, quando você troca uma energia com o ambiente, você já entrou em algum ambiente e aí começou a bocejar muito? Porque é a troca energética daquele ambiente. Isso não quer dizer que é bom ou ruim, às vezes as pessoas, Ai, é porque a pessoa tá sugando a minha energia, às vezes não. Às vezes é só uma troca energética, às vezes tá conversando com uma pessoa e tá tão legal o assunto, e você sente que a pessoa não tá te sugando, mas começa uma coisa de bocejar. E na verdade é porque a frequência dela às vezes tá diferente, e você tá ajustando a sua energia. Então a frequência de uma meditação, a frequência da pessoa que tá ali ensinando, daquele local que você tá fazendo um curso, também modifica a sua energia. E aí vai ficar com sono. Você tem que fazer a sua escolha consciente, principalmente se você pagou, ou se você quer realmente escutar aquela meditação que não vai dar pra escutar de novo, não vai dar pra prestar atenção de novo, não vai ter uma reprise, pra você realmente acessar aquela informação direitinho. Porque se você dorme, tem alguma coisa que você recebe, principalmente nas vibrações daquela mensagem, mas não completamente. O outro fator que aí vai começar a doer, né, vai começar daquela... Existe a fuga. Sim, gente, às vezes aquele assunto que a pessoa tá trazendo é algo que vai fazer você ter que sair da sua zona de conforto. Então é uma meditação que... É uma meditação pra prosperidade. E às vezes a gente não quer prosperidade. É uma meditação pra saúde. E às vezes a gente não quer. A gente não tá cansado. A gente tá meditando sempre e de repente dá um desespero, uma vontade de dormir maluca, uma vontade de fugir daquele local. É a mente querendo desligar você pra que você não acesse aquela informação. Então existe. Então existe essa possibilidade, sim, de fuga. Então existe, sim, essa possibilidade de fuga. E é muito comum, principalmente se você já tá acostumado, se você vai sempre em retiro, mas de repente naquela aula específica, naquele assunto específico, a sua mente ficou, né, viajando. E quando você viu aquele sono, aquela coisa incontrolável, então traz a sua consciência e fala, peraí, eu acho que eu tô, né, o meu inconsciente, eu não tô querendo acessar essa informação, então eu vou ficar acordada, porque eu queria muito acessar isso, eu quero muito tá aqui, então eu vou me manter com a minha escolha consciente, acordada. E o último fator que eu vou trazer pra vocês, é claro que pode ser que tenha vários, mas esses daqui eu percebo que são, né, os maiores. É a proteção. Nem sempre estamos preparados pra acessar uma informação. Às vezes aquilo vai fazer com que, da mesma forma que a sua mente tem essa fuga, a fuga, às vezes, pode ser também uma forma de proteção. Isso não é pra você arranjar desculpa, porque quando você percebe que é fuga, você vai lá e faz uma escolha consciente e muda, porque você quer acessar aquela informação. Mas acontece sim da pessoa, às vezes, estar no lugar, a gente nunca tá no lugar errado. Aquilo que a pessoa tá falando, às vezes, pode ser que a pessoa não esteja preparada pra acessar. Vamos supor que eu comece a falar aqui sobre gatilhos. Sei lá, eu tô falando sobre um assunto, que nem eu tô falando agora com vocês sobre esse assunto, e aí, do nada, eu mudo o assunto e começo a falar um assunto muito denso pra você, que você não quer saber, que você não quer acessar, porque dói demais pra você. E se você acessar, você não vai ter preparado, você não tem preparação pra acessar isso aí onde você tá agora. Então, o seu próprio sistema, ele desliga você pra falar, não vai dar conta. Não vai dar conta desse assunto, eu vou desligar essa pessoa. como também pode ser uma proteção, por exemplo, quando a pessoa tá falando abobrinha mesmo, sabe? A pessoa começa a falar uma coisa que começa a entrar na sua energia, e você começa a perceber que aquilo não tá legal, que você não quer entrar naquela vibração, então o seu corpo também protege você, e muitas vezes desliga, principalmente se você não puder sair dali, ou se você não consegue sair dali. Quantas vezes você estava num ambiente que às vezes você não tinha como sair dali criança, por exemplo. Então, muitas vezes, ela é protegida pra não escutar aquela abobrinha, aquela energia baixa, aquela vibração, e puf, te desliga. Mesmo às vezes num curso, às vezes numa meditação, às vezes tem meditação que ela não tem uma vibração tão boa assim, né? Porque a gente não sabe tudo que tem por aí, as pessoas que fazem por aí, essas meditações e tudo mais, guiadas, etc. Então, observe o que você sente, é claro que não traga assim, ah, é claro que foi proteção, eu não tô querendo fugir. Seja verdadeiro com você, né? Tem questões que realmente a gente sente que são mais delicadas, se você se conecta com a pessoa, você fala, não, eu sinto que talvez hoje eu tava cansada, hoje realmente não foi por isso. E também, eu fico entrando muito nessa neura, né? De achar, ah, foi isso, não foi aquilo. E simplesmente, né? Faça o máximo pra ficar acordado, pra você aproveitar o máximo possível de meditações e de aulas e retiros, etc. E claro, fuja quando você sentir na sua intuição que não é aquilo, aquele seu caminho que não é pra você, porque aí você evita esse tipo de coisa, principalmente se você não consegue ficar acordado. Aí, claro, depois de tudo que eu falei aqui, não fica se sentindo culpada ou péssima de ter perdido alguma coisa, de ter, sabe, ficar ali remoendo, aí por que que eu fugi desse assunto? Não fica entrando muito na mente, não. Porque tem coisas que são como são, sabe? É pra ser, não tem muita explicação. Então, aquilo que você precisava receber, você recebeu e tá tudo bem. Não fica com aquela sensação de, putz, eu paguei isso e eu perdi. Eu perdi um dia inteiro. Eu já vi no retiro, por exemplo, a pessoa não conseguir ficar acordada o dia inteiro, o dia inteiro, a pessoa dormia, ela não conseguia ficar com a olho aberto e não era de propósito. Eu via que ela não conseguia, não dava conta de ficar acordada. Então, às vezes, é porque é pra ser, né? Então, assim, na próxima, traga a sua vontade consciente, mas não se sinta culpado se isso acontecer. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se isso ressoou em vocês, se você sente que isso acontece, o que que acontece, o que que você já percebeu, traga aqui pra mim e traga outros assuntos e ideias que vocês gostariam de ver aqui nos vídeos. Beleza? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Gratidão!